Bom, esse vídeo mostra a melhor textura pra jogar Skywars e Badwars, na minha opinião. Ah, e lembrando que o download tá lá no meu Discord, na aba Downloads. Espero que vocês gostem aí, e deixem o like e se inscrevam no canal aí. Mas antes do vídeo começar, eu quero falar pra vocês sobre a Cótica Tweaker. A Cótica Tweaker vai aumentar bastante seus FPS e vai diminuir seu ping, caso você tenha seu ping oscilando. E ter um plano mensal e anual. Pra já dois e fiel, já vou puxar pra ele do lado, porque daí que ser rápido. Não ser rápido, não perder a cama. E é isso. Caraca, velho. Car... Caraca, velho. Já vamos puxar, mano. Ué, pro Blue, né? Blue Pen. Blue tá protegendo a cama? Não, amigo. Não proteja. Não seja idiota. Entendeu? Falei pra não proteger. Acho bom se eu não gosto. Tá, basta andar com a cama dele. Eu acho que eu vou visitar ele, mano. Puxa. Ah, tá. Tão caçando. É, arrozinho. Eita. Puxa. Ele vai vir pra mim? Vai nada, eu vou tacar a regida na cama. Quero ver ele vir. E aí, boy. Pode vir, pode vir. Só falta ele quebra... Ué. Puxa. Tá de time, mano. Coisa feia. Coisa feia, mano. Jogar time vai pro dupla, cara. Uxi. Coisa feia, mano. Não, gente. Isso é muito feio. Anti-ético. Ah, tem. Pés ali. Acho que tá tudo de boa agora. Boa não tá, né, mano. Ué. Ele quebra a cama do amigo dele, desconecta. Ele diz, nunca é isso. Tá bom, né, mano. É, o branco é pra ali, então... Eu acho que me ferrei um pouquinho. Um pouquinho. Eles são um pouquinho mesmo. Ué, ele, boy. Ah, vou pra baixo dele, né, mano. Ele veio na minha. Isso é minha permissão. Ele vai de meu terreno aí. Pra mim, isso é... Crime, tá ligado? Que cara boba. A carinha dele de boba. Quer que eu vá? Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Eu vou por fonte, ó. Eu acho que deu errado. Taca lá no Void. Agora eu venho que é... Quebra. GG. Bíblio de dias. E aí, meu amigo. Como é? Também não é assim que funciona, né? O que eu seria? Vai pro Void. Eu acho que ele foi pro Void. Não me lembro se ele foi pro Void. Esse daqui também, ó. Vai conhecer Jesus. Eu esqueço. Esse daqui também vai morrer. Morreu. Hei, boy. Mas deve ter ficado aqui. Pra eu ter pego o resto. Então nem é eu, velho. É o jogo. Esse daqui vai na mão. Carrega de ser otário. Ó o cavalo, velho. Eu morro também. Nossa, agora eu morri. Morri. Nossa. Eu sou muito pro. Haha. Nossa, difícil. Matei também, cara. Nem ferrando. GG. 7kg, tá? Poxa.